Fala rapaziada, e aí tudo tranquilo? Quem fala com vocês é o Huli, sejam bem-vindos a mais um vídeo de voo aqui no canal. Eu tô tentando achar um lugar pra botar a minha câmera, mano, eu acho que vai ser por aqui. Se eu não voltar ela pra substituir, colocar em cima do chat ali, eu vou deixar aqui por um tempo, tá? Tô mexendo um pouco com interface, tô tentando retornar aos velhos tempos, então tenha um pouquinho de paciência com o layout aí dos vídeos, das lives, porque vai ficar legal. E assim que a gente achar um padrão que for legal, a gente já vai deixar pra todos os conteúdos, tá? Primeiramente, queria agradecer a todo mundo que tem comentado nos vídeos, que tem vindo aqui no canal, que tem assistido os vídeos não só de World of Warcraft, muito obrigado. Se você puder deixar um like nesse vídeo aqui também, worth a lote, beleza? E, manos, lançaram aí o anúncio essa semana da nova expansão de World of Warcraft. E, caras, promissor, vamos dizer assim, né? Por que que acontece, manos? Pra mim, essa opinião nesse vídeo aqui, pode ser que em alguns pontos ela vá contra o que vocês acreditam. Eu tava parado no OU, então minha opinião não vale nada, tá ligado? Eu tô fazendo esse vídeo aqui porque muita gente me pergunta, Rúlio, o que você achou da nova expansão? E o hype tá como? Tá da hora? É, caras, tenham em mente uma mente aberta, tá? Eu não vou falar coisas estratosféricas do que vocês viram no trailer, Mas, é... vou dar minha opinião, sincera. Opinião de um jogador que não é tão pró em míticas, né? Que joga o joguinho simplesmente pra se divertir, que quando tá cansado do jogo, cancela e vai jogar outras coisas, e aí ele volta quando acha que tá legal pra jogar mais uma vez, tá? Então, é... tivemos várias mudanças, mano. Árvore de talentos lá, que vai ser legal. Não vamos ter um bagulho tipo coração de Azeroth, Tipo, capa do Pandaria. Graças a Deus a gente não vai ter esse tipo de coisa porque era um conteúdo que a gente perdia em todas as expansões e a gente tinha que upar tudo de novo. Eu tô fazendo essa Thanator aqui só pra gente meio que ir testando algumas coisas também que eu tenho que upar esse personagem. E aí... Eu tô testando o boneco aqui na Thanator. Isso aqui não é nem aquela Thanator oficial, é uma quest. Provavelmente ela vai acabar muito rápido, tá, manos? Então, é só pra ter alguma coisa de fundo aí também. E eu não gravei um vídeo e tô colocando enquanto eu tô falando. Eu simplesmente tô andando aqui, batendo nos bichos. Vai ter hora que eu vou parar o que eu tô fazendo simplesmente pra conversar com vocês. E tivemos... Vamos voltar, né, ó, assunto principal. Que tivemos a nova classe que, particularmente, eu achei meio bosta. Não em si as skills da classe, tá ligado? As skills, o negócio dela poder planar, é... o... A jogabilidade em si, aquele tanto de habilidade em área que a gente conseguiu ver no trailer, o... a questão de você poder segurar o botão e poder castar uma habilidade mais forte também. Você poder jogar de healer e de DPS é uma parada da hora. Mas eu não gostei do concept, cara. Eu achei que... Puts, mano, quando você vai jogar com um dragão, cara, você espera que o dragão seja um... tá ligado? Mais forte. Sei lá, eu tivesse uma postura de dragão. Aí os caras pegaram e me meteram um dragão de pé, assim, como se você estivesse personalizando um... um personagem, tipo, o dragão fosse um humanoide. Um dragão humanoide. E eu não gostei, tipo, no trailer lá a gente consegue ver a feição, né, do... do dragãozinho. E, cara, não consegui... não me fixou, velho. Eu falei, putz, mano, vai ser uma classe foda. É, tinha vazamentos aí que teriam mais de uma classe... mais de uma classe, né? E, mano, eu tava torcendo muito pra que esses vazamentos fossem verdade. só que, infelizmente, a Blizzard anunciou só uma classe que, basicamente, a gente vira um dragão. É, é... Invoker? Alguma coisa assim. Me lembra... Eu não sei se é Evoker ou Invoker porque eu não fiquei vendo depois que eu assisti o vídeo lá. É alguma coisa, mano. Eu lembro que até tava assistindo a live no canal do Death Weaver e eu falei assim, mano, o Invoker, meu Deus, os caras vão fazer com o personagem do Dota. Aí, é... que já é, né, basicamente o Keltas. Mas, mano, retornando ao assunto mais uma vez, eu costumo me perder muito quando eu tô falando. uma coisa vai ligando a outra. E... Não gostei dessa questão da classe em si, mano. Vou jogar com ela? Muito provavelmente. Não sei se assim que lançar eu já vou jogar, tá? Mas a questão da Blizzard ter ouvido os players e lançado uma classe, isso indica que ao longo da expansão, quem sabe, ela pode lançar patches aí nos patches via classes novas, né? O Final Fantasy, ele faz isso direto. Toda expansão que lança, ele manda uma, duas classes. Cara, isso é um bagulho que é muito legal porque ele quebra a dinâmica de jogo que a gente tem. A gente acrescenta mais um healer, acrescenta mais um tanque no tipo de tanque. Então, de acordo com as skills dessas classes, a dinâmica da partida vai mudar, né? As compas pra poder fazer míticas, pra poder fazer raids vai mudar. E vamos torcer pra Blizzard seguir esse caminho e continuar lançando classes novas, que eu acho que vai ser muito fera, velho. Muito fera. Estamos esperando aí coisas... Vai que venha o Bardinho, né, mano? Os caras estavam esperando que viesse o Bardinho aí pra tocar uns viola caipira no World of Warcraft, mas, infelizmente, não veio ainda, tá? Vamos falar também agora sobre aquela montaria, aquele dragão lá, né? Todo mundo falando, mano, vamos criar um char chamado Solucio, porque agora a gente vai domar o nosso dragão e utilizar ele na próxima expansão do Dragonflight. Cara, eu achei muito fera essa montaria de você poder customizar ela, sabe? A gente poder voar com ela livre pelo mapa e utilizar habilidades da montaria pra poder não ser desmontado, pra poder pegar um speed a mais, mergulhar, sem contar as aparências, né, conforme a gente for fazendo coisas dentro do game. Não vou nem ler isso aqui. Quando a gente for fazendo coisas dentro do game, a gente vai liberando aparências pra poder customizar o nosso dragão. Um bagulho que vai deixar totalmente único e a gente vai poder mostrar assim, mano, se liga na aparência do meu dragão, velho. Como é que eu tô sensacional. Isso é uma coisa que é muito fera, velho. Opções de customização pro jogador, opções de não seguir uma forma de bolo pra você se destacar na multidão, sabe? Porque hoje em dia, o que acontece no WoW? Existe uma build, no máximo duas por personagem, que vai ser uma build pra raid, uma build pra... pra... mítica, uma build pra pvp e acabou. Com cada... com cada personagem. Pelo menos é assim quando eu jogava, né? Agora que eu voltei, não sei se nos últimos pets teve correção disso, teve... Não correção, né, mas uma mudança. Deixa eu ver o que que é isso aqui. Ah, eu cuspo, mano. Um gelão, top. E aí, é... A gente tem essa forma de bolo. Com essa nova árvore de talentos, mano, eu acredito que a gente vai conseguir fazer mais cocitas, né? A gente vai poder personalizar o personagem de acordo com o que a gente bem entender e com o lançar de novos pets, novas expansões, poder acrescentar mais talentos a essa habilidade e ir ficando uma build... Não vamos fugir do conceito de build, né? Porque a gente vai ter uma build que vai ser boa para arregaçar com talentos fortíssimos e aí vão ter outras alternativas. Mas vamos torcer para a gente conseguir personalizar de acordo com o nosso bem entender e não pelo que é mais forte ou o que é mais fraco, né? Outra parada, manos, o que tivemos mais? Novas áreas na... Novas áreas, nova expansão, né? Geralmente, quando lança uma nova expansão, vem com ela quatro, cinco mapas aí para a gente poder fazer as missões, fazer o leveling e tudo. Uma coisa legal foi que mantemos aí o leveling, né? A gente vai continuar o pano do level 60 ao 70. Vamos aí subir mais uma vez. Será que a gente vai chegar ao level 120 de novo? Mano, para poder depois ter aquele level squish e voltar para o level 60. Imagina que fita. Daqui 60 anos, World of Warcraft, nova expansão onde você vai upar até o level 170 com o seu personagem que está com a árvore de talento gigantesca. Então, até perdi o que eu estava falando, mano. E aí, a gente vai ter áreas com essas áreas, novos levelings. As áreas eu achei que ficaram bem bonitas. São áreas estilo fantasia, né, mano? A pegada lá meio floresta, os negócios mais dinâmicos. Para mim, sinceramente, não faz diferença nenhuma se eu estivesse jogando num pântano, se eu estivesse jogando numa área que é super linda. Eu acho que a gente quer mapas bonitos, né? Aquele mapa do Bastião, para mim, foi um dos mais bonitos dessa expansão do Shadowlands. E, cara, todas as vezes que eu ia fazer quest lá era muito da hora. Em compensação, a Gorja foi um mapa que, putz, toda vez que eu tinha que ir para a Gorja eu falava, meu Deus, mano, não vou aguentar ir para lá mais uma vez, não quero. E, infelizmente, eu estou vindo para a Gorja com esse personagem aqui porque eu preciso upar ele, né? Porque eu resolvi jogar de DK Frost e aí é a vida que segue. Mas, manos, mapas novos, leveling novo, área nova para o personagem que a gente vai upar, né? Para nova raça. se eu não me engano ela começa no level 58 já, alguma coisa assim, 57, 58 que também é estilo DK, né, mano? Você já vai ter que ter um personagem para você poder criar ela e nada mudou nesse quesito. Temos também, deixa eu ver se eu falei tudo, mano, aparência, árvore de habilidades, novas regiões, upar personagens, será que eu estou esquecendo de alguma coisa que vai ter na nova expansão? Se eu estiver esquecendo de alguma coisa vocês falam aí no vídeo. Eu não estou fazendo esse vídeo muito trabalhoso, não, tipo editado certinho que é igual, não sei, provavelmente você deve ter acompanhado a live pelo canal do Deathweaver e o cara, mano, ele tem o talento de explicar o conteúdo de uma maneira didática, mano, e eu estou só dando um disclaimer a respeito do que eu achei sobre a expansão, então a gente vai jogando aqui e conversando a respeito disso. Queria estar fazendo isso em live, mas como eu estou sem meu segundo monitor ainda, vai chegar provavelmente amanhã, aí eu vou buscar na loja, aí eu pegando na loja já vou montar tudo certinho aqui, a gente faz uma live de inauguração, acredito que vai ser lá na Twitch mesmo a stream, e a gente fala a respeito da nova expansão, expectativas, faz uma zoeirinha e continua brincando, tá? Mas, mano, no geral, o meu hype foi controlado dessa vez pela expansão, porque toda vez que acontece eu fico tipo meu Deus, Shadowlands, a gente vai caçar o carcereiro, e o carcereiro se revelou um bosta, um chefe que, putz, mano, triste de ver, viu? E aí, não teve aquela coisa marcante pra mim, essa expansão Shadowlands foi, eu acho que a expansão que eu mais desisti e voltei pro jogo, porque eu parava, eu acho que foi umas 3 ou 4 vezes só em Shadowlands que eu desisti e voltei, e, cara, espero que na Dragonflight não seja assim, que eu consiga manter o hype, manter o prazer jogando World of Warcraft e continuar fazendo conteúdo e tal, vamos esperar coisas boas, né? Não dá pra ter uma noção do que que vai ser, eu acho que poderia nesse trailer que teve, poderia ter colocado mais coisas pra gente, tipo, mais esperança, sabe? só que, na verdade, foi a forma de bolo com coisas que a comunidade tinha pedido, tipo, questão de você não ter que ficar agrandando tanto uma coisa que você vai perder pra próxima expansão, né? E o resto eu acho que foi normal, velho, novas mecânicas, eu acredito que essa nova mecânica de voo que vai ter no jogo vai abrir espaço pra outras coisas. Ah, esqueci de falar de uma coisa, mano, profissão, pelo amor de Deus, né? Sabia que eu tava esquecendo de alguma coisa, profissões, as profissões agora vão ter mais relevância, mano, você pode ser um ferreiro, você pode ser um catador de latinha, você pode ser qualquer coisa que você quiser, mas você vai ter a possibilidade de em uma profissão você se especializar com coisas diferentes, isso eu achei da hora, mano. Eu nunca fui um cara no WoW que ficasse fazendo profissões que nem um doido, eu só faço a profissão que dá mais dinheiro pra poder fazer um gold e tentar, geralmente, né? Profissões de coleta e profissões secundárias aí que envolvem a coleta da profissão primária, só que com esse novo processo aí, eu acredito que vai ser muito mais difícil upar, muito mais difícil você se especializar em um tipo de coisa, espero que demore pra gente conseguir chegar no level final da profissão, que aí sim vai passar aquela sensação de que você tá se especializando mesmo pra poder fazer um tipo de item, porque o que acontece, mano, no começo da expansão é um momento que todo mundo consegue fazer muito gold com profissão de coleta porque é mais difícil você não tem voo, né? Você não tem nada e todo mundo fica fazendo coleta, já faz a profissão, já upa no talo, já começa a vender os itens pra poder fazer muito gold e aí depois conforme a expansão vai passando o pessoal vai ficando mais tranquilo com relação a isso, né? Aí já teve a opção só vai mantendo aquele goldzinho e já era, né? Só que começo de expansão eu ficaria muito feliz se fosse tudo mais difícil de conseguir, sabe? Porque tem a galera que é cracuda no WoW, tem a galera que você vê os caras fazendo stream, mano, num dia, beleza, o jogo lançou, no outro dia, level máximo, aí no outro dia, fazendo mítico, dungeons, não sei o que, cara, isso aí é um bagulho que eu não posso acompanhar, mano, eu não posso acompanhar, infelizmente eu não posso ficar assistindo stream dos colegas de trabalho aí porque os caras são muito ninja, mano, e aí eu fico, caralho, meu boneco tá level 61 aqui ainda, um dia de gameplay, esperando as filas gigantescas, porque assim, eu tô jogando no Ares 52, que é um servidor norte-americano, no servidor Ares 52, no Shadowlands, mano, eu não conseguia logar, era fila de 3 mil, 4 mil, 5 mil pessoas, esperando pra poder jogar o game, e eu não conseguia logar, e aí o conteúdo foi ficando atrasado, acabou que eu tive que jogar no Nemesis mesmo, e depois tenta transferir o personagem, porque, putz, ó, gostei desse bafo de Sindragos aqui, velho, skillzinha boa pra arregaçar, tá, até que tá maneiro, eu tenho que instalar o details ali ainda, eu, outra coisa que vocês vão me perguntar, a gente tá falando da expansão, mas por que eu não tô jogando com controle, porque bugou minhas, bugou minhas keybinds aqui, velho, aí eu fiquei puto, e eu tava tendo, legal, beleza, controle dá pra jogar, tranquilo e tal, mas não necessariamente a gente tem uma resposta tão rápida, e eu tava injuriado de fazer as missões, aí eu tava, tinha que clicar aqui, clicar lá, e o controle tava me dando agonia, só que é bom pra jogar, é jogar safe, mas ao mesmo tempo, é, ele te prejudica um pouco, porque você não consegue alterar entre controle, e, e teclado, mano, ele não tem uma chavinha igual ao Final Fantasy que você muda, e simplesmente, ah, beleza, as keybinds voltam a ser todas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, não, se você desliga o addon e volta pra poder mexer com o mouse e teclado, ele fica, as keybinds aqui, ele muda suas, ele muda tudo, mano, muda tudo, e aí é meio triste, né, porque aí você não consegue alterar, perde um pouco de dinâmica, às vezes são conteúdos que você precisa fazer um pouco mais rápido, um pouco mais sério, então o controle, às vezes por falta de costume, a gente não consegue fazer isso, mas é de cada um, né, mano, ficou a dica aí, fizemos o vídeo de dica, quem quiser testar e instalar, fica por sua conta em risco, talvez eu volte a jogar com controle futuramente, eu espero muito que essa mudança de interface, que é outra coisa que eu tinha esquecido de falar, mudança de interface que a Blizzard anunciou, eu particularmente, cara, eu gosto, viu, porque eu fico instalando o addons pra poder mudar a interface, pra poder alterar o posicionamento das, o que é isso aqui mesmo? ah, esse que dá um burst, né, o posicionamento das minhas skills, o posicionamento de tudo, nossa, eu vou morrer, mano, acho que deu ruim, guys, eu acho que deu ruim, mano, tô jogando sem prestar atenção, aí, é isso, aí, é isso, vamos botar um negócio no chão aqui, vamos puxar umas defesas, escudinho, let's go, bafo de Sindragosa, tome, congele, safados, aí, nice, 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 acabou que deu bom, velho, caraca, a skill em área desse boneco gélido aqui é bem massa, você viu, ele fica cuspindo o trem, mesmo eu utilizando outras habilidades, ele fica cuspindo, que da hora, nunca joguei de mago, de mago gélido, de mago gélido já, nunca joguei de decafrost assim, tipo, upar ele e começar a pegar itens pro decafrost, eu acredito que eu vou gostar, e por ter voltado a jogar agora, mano, eu sempre volto assim, cara, os personagens que estão fortes, eu quero escolher uma parada nova que eu nunca joguei, e dar, e tentar, sabe, me acostumar com coisas novas, porque voltar pra fazer o que eu já fazia, então, né, aí, decazinho tá aqui, cantante, cantante, essa habilidade do pacto dos necrolords é muito gostosinha, não tem nem condições de falar pra vocês, porque, putz, tá, e aí, essa mudança de interface, mano, eu acredito que vai, a gente poder mudar as coisas da tela, eu acredito que a Blizzard vai analisar com carinho, e vai trazer pra gente, um, um port pra controle decente, cara, eu não só acredito, como eu torço muito, pra que isso seja um fato real, porque, velho, hoje em dia, mano, dá pra fazer uma portabilidade legal, Final Fantasy mostrou isso pra gente com maestria, que dá pra jogar com controle, e dá pra alternar entre um e outro, sem ficar com, com bugs, né, mano, bugs, não, não menosprezando o cara que fez o addon, porque o cara que fez o addon aí, ele é um gênio, o cara conseguiu trazer tudo que a gente precisava, só que, infelizmente, ele é um addon, né, não é uma coisa que tá nativa no game, e que, a gente pode alternar, sem sofrer algum tipo de penalidade, mas, acho que a interface vai ser bacana, acho que, mano, vai dar uma renovada no game, porque, novos jogadores vão entrar e vão falar, caraca, não é uma interface, é, datada, né, antiga, porque hoje em dia, a gente vai jogar Neverwinter, a gente vai jogar, é, Guild Wars 2, são todas interfaces que a gente vê que já tem um certo, certos, certos anos de caminhada, e a gente fala, pô, esse jogo tá parecendo velho, cara, isso aí vai dar uma repaginada no U, que vai ser legal. Uma coisa da montaria, que eu tinha falado pra vocês, né, que é da montaria do dragão, que a gente vai poder customizar ela e tudo, esse negócio da gente poder utilizar habilidades da montaria, eu achei muito legal, porque me lembrou justamente o Guild Wars 2, que é o, as montarias no Guild Wars 2, elas tem a peculiaridade de, nossa, olha o dano da cena, elas tem a peculiaridade de, cada uma tem uma habilidade especial, que você utiliza em horas especiais, já pensou, mano, se nessa expansão é o dragão, na próxima expansão é um tubarão, que a gente vai poder andar na água, quando o tubarão, o tubarão vai comer peixes e, aspejando, velho, e aí, mas, mano, pensa, cara, e a gente começa, além de ter as montarias, que são as montarias que a gente costuma utilizar, normalmente no jogo, né, pra poder se locomover, ter essas montarias, que tem habilidades especiais, eu espero muito que depois que passar Dragonflight, o nosso dragão continue com a gente, velho, porque se a Blizzard pegar e falar assim, mano, beleza, o dragão, na última cinemática do jogo, o seu dragão se sacrifica para um bem maior, em Azeroth e não sei o que, e você perde a montaria que você passou, a expansão inteira, dropando os bagulhos e customizando, e perde ela, eu já falo, Blizzard, você tá de sacanagem, não faça isso, já tô dando a calma, daqui, dois anos, dois anos não, daqui três anos, quando a expansão estiver no fim, porque três anos, porque eu acho que vai lançar em 2023, não falaram data nada, mas eu acredito que como esse ano, vai ser o lançamento do, Leech King, que particularmente, eu não sinto, vontade, nenhuma, de jogar o Classic, eu não gosto de Classic, por que eu não sinto vontade de jogar o Classic, porque eu acho uma perda de tempo, fudida, velho, hoje em dia, jogador de MMO, já não tem tempo para jogar o jogo normal, com as novidades, vai voltar para um negócio que, para mim, é puro ganhar dinheiro, com coisa antiga, a Blizzard está reinventando, e a galera está caindo no papo aí, para poder, é, vão gastar dinheiro com a mensalidade, para ficar jogando um bagulho, que já foi faz tempo, que não volta mais, vão dar Boost em Char, para poder já pegar level, chegar direto no, no LK, eu entendo muito bem, que LK foi a expansão, que mais marcou, para o pessoal aí, das antigas, de World of Warcraft, né, o Arthas, e tal, eu entendo muito bem isso, mas eu acredito que, cara, não faz sentido na minha cabeça, se perder tempo, com uma coisa, que já foi lá no passado, fez sucesso, se tivesse um bagulho, que meu Deus, vai revolucionar, temos que jogar, mas não, é, é, mecânica de jogo, de jogo ultrapassada, é chefe, que a gente já viu, é conteúdo, que a gente já viu, então mano, não, eu prefiro muito mais, instalar um joguinho, aqui no meu Playstation, deixa eu dar um asfixiar, nele aqui, ah tá, eu prefiro jogar um joguinho, de Playstation aqui, ficar de boa, jogar um conteúdo, que eu nunca vi na minha vida, do que ficar vendo, saudosismo, velho, saudosismo não é uma coisa, que eu curta muito, se eu tivesse que jogar, obrigatoriamente, eu acredito que aí, eu não voltaria mesmo não, tá, eu tô muito, animado com o WoW, porque tem aquela nova área, que eu não fui ainda, de Zeret Mortis lá, tem coisas, pra fazer, meus amigos, tão fazendo míticas aí, tão jogando suave, sabe, então é uma coisa, que eu tô de boa, topando esse personagem aqui, tranquilo, por exemplo, eu não fico, putz, eu vou jogar agora, level 57, vou jogar até pegar level, deixa eu ativar um escudo aqui, porque o negócio, deu triste, deu tristeza, vou jogar agora, até pegar level 60, porque eu já preciso, é, começar hoje, a fazer míticas, porque se não, o reset semanal, vai, eu vou ficar prejudicado, e se eu ficar prejudicado, no reset semanal, eu não vou conseguir alcançar, meus amigos, mano, tô cagando e andando, com a minha evolução no game, velho, eu vou jogar no meu ritmo, tá, vou, se vocês quiserem, né, que continue postando, continue o WoW, vou continuar gravando sim, trazendo aqui pro canal, coisas que a gente vai fazendo em game, mas como é final de expansão, e a gente joga mais pra se divertir mesmo, então, acredito eu, que, vamos, é, dar bastante risadas, mas sem focar muito em, loucuras, né, velho, tá, vou pegar qualquer coisa aqui, mano, porque a gente tá conversando, mais conversando do que jogando, e, acho que agora vai ter o terceiro andar, e depois o boss final, que eu não sei se eu vou conseguir matar o boss final, cara, porque eu tô sentindo que eu tô fraco nessa run aqui, uma das mecânicas do Shadowlands, que eu achei que seria a mais legal de todas, que é justamente a torre de Thanator, acabou que foi a que mais me frustrou, e, eu evito hoje em dia, ter muitos hypes, sabe, com conteúdo assim, porque, aí vai chegar lá na frente, eu vou ficar puto, e aí eu vou ficar puto, eu vou, então, mano, vamos esperar o pior, e aí ficar surpreso com coisas boas, do que esperar coisas sensacionais, e ficar puto com coisas, que vieram coisas medianas no game, né, eu acho que uma, uma das paradas da comunidade do O, justamente, a gente tava conversando no Discord, a respeito disso lá, um cara que tava lá, falou que a comunidade reclama, 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 mas continua jogando, mesmo assim, todos os dias, né, e cuspindo no prato, jogando e cuspindo no prato, é uma coisa que eu já fiz? É uma coisa que eu já fiz, muito, né, porque eu também sou cidadão pagante de World of Warcraft, então eu tenho direito de reclamar, mas, é, vamos torcer pra essa nova expansão aí, a Blizzard tá realmente, ouvindo os jogadores, eu acho que a postura deles, foi bem legal, nessa, nessa, como é que fala? Nessa apresentação mesmo, nessa, mostrando, eu juro pra vocês, que eu fiquei muito animado, com a, o trailer de abertura, né, a Cinematic que eles mostraram, porque, velhos, por um momento, eu achei, que não ia ser, o que foi vazado, eu tava torcendo, mano, pra surpreender todo mundo, o cara lá, o Chromatus, ter jogado no ventilador, coisas erradas, e aí, a Blizzard vem com uma, uma expansão, que não tem nada a ver com dragões, tá ligado? Mas isso aí, nunca aconteceu, né, mano, toda vez que vaza alguma coisa, quer dizer que já, já vazou mesmo, o que, basicamente, que a gente vai, vai jogar na próxima expansão, só que, velho, um bagulho que é doideira, é que, o cara errou bastante coisa, né, mano, a coisa errou bastante coisa, uma coisa que eu fiquei triste, que ele errou, foi justamente a questão da classe, porque eu queria muito, velho, ter a oportunidade de jogar, com, umas classes que ele falou lá, aquela classe Tinker, seria fera, sabe? Mano, eu acho que, o WoW, ele tem que dar mais opções pra gente, porque, jogadores novos, beleza, os caras vão entrar aqui, nunca joguei o WoW, vou chegar aqui, vou falar, putz, mano, olha o tanto de classe que tem esse jogo, olha, nossa, que doideira, agora pra galera que é das antigas, mano, é tipo, puta, eu já criei um mago, mano, nossa, em tal expansão, eu joguei de mago pra arregaçar, acho que eu não tenho saco mais pra jogar de mago, na outra expansão, aí, tipo, ah, vou criar aqui um DK, putz, mas DK, velho, eu já, nossa, jogava de Guerreiro Fury, DK parece bastante, acho que eu vou ficar de boa, não vou criar não, então, se viesse umas classes aí, com mecânicas diferentes mesmo, eu acho que, mano, eu ia renovar demais, a aparência do game, né, mano, aparência e o estilo de jogabilidade, outra parada também, é, a Blizzard parar de vender skins, porque eu sou burro, eu compro, mas a Blizzard tinha que parar de vender skins, como, porque a gente sabe que eles são capazes de fazer skins legais, né, só que aí os cara pega, e me mete essas skins legais, em, na loja, aquela última que teve lá do, que o set brilha, fica umas fadinhas voando em volta, tudo, é uma coisa que a Blizzard devia focar em fazer, muitas skins mesmo, uma skin pra cada personagem, igual tinha no, no vazamento lá do Chromat, falando que o Hunter ia, ia receber uma skin de Dark, Dark Ranger, não sei se vocês viram isso, é, o Druida ia ter uma skin especial pra ele bolar, isso aí, tipo o set de classe, mas, é, que a gente conseguisse pegar sem, sem, ficar, é, pagando, mano, pagando, velho, a gente já paga pra jogar, é tudo muito caro, hoje em dia, né, e, seria legal demais, a gente, poder investir nosso tempo, em uma coisa que fosse realmente, uma recompensa, e não ficar, tipo, grindando, pra poder pegar um, um item que só dá, item level pra gente, ou, ou que só dá, por exemplo, um atributo, que a gente precisa, pra poder fazer em conteúdos mais altos do game, sabe, isso aí, pra mim, não é, não é recompensa, velho, tipo, ficar mais forte é legal, mas, é muito mais legal você, correr atrás de uma parada que, que é, aparência, sabe, mano, sei lá, cara, vocês podem discordar de mim aí, eu fico à vontade, e deixar no comentário a opinião de vocês, mas, eu acho que falta muito isso no WoW, além de ficar forte, você poder ter essa possibilidade, de, eita, porra, ali, ai, velho, que mentira, mano, aí, gameplays, o rolo tá voltando às origens, mano, gameplays falidas, mas, né, eu acho que, justamente, foi o que me hypou pra esse negócio do dragão, porque eu vou muito, cara, você pode escolher entre quatro formas de dragão, lá, o dragão vermelho, o dragão preto de olhos vermelhos, o dragão branco de olhos azuis, você pode escolher tudo quanto é tipo de dragão, e deixar ele personalizado, personalizado do jeito que você quiser, cara, isso aí, isso aí, vou falar pra vocês, mano, meu dragão vai ser cabuloso, eu já tô até vendo, vou escolher o vermelho, e aí, quando eu for jogar com o vermelho, será que dá pra escolher um dragão por cada, pra cada personagem, ou vai ser um dragão por account, né, velho, eu acredito que vai ser um dragão pra cada personagem, se Deus quiser, nossa, mano, o que que eu tô fazendo da minha vida aqui, velho, meu Deus, mano, esse bicho tá dando escudo, eu tô fraco, velho, eu não consigo fazer esses big pulls, se eu tivesse de decablo, mano, seria muito mais tranquilo, tá indo, tá indo, não joga pra fora da plataforma de novo não, por favor, por favor, nunca te pedi nada, eu não tenho stun em área, velho, cadê meus stun em área, eu posso usar isso aqui, né, no final do, no final do rolê, eu lembrei de utilizar, ihihihi, olha lá, ele vai bater no chão, dale, 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 puxa o escudinho, ai, eu acho que eu vou morrer, altinho, cadê a habilidade que eu sacrifico o meu pet, morre pet, o pet do DK é só pra, tipo, nasça pet, morra pet, ihihihi, é só pra isso, mano, que aí você mata ele, recupera uma quantidade de vida, de idade, eu não sei se no level mais alto, a gente consegue, consegue, fazer com que ele dê mais dano, né, mas, mas, todavia, com tudo entretanto, mas, então, basicamente, essas foram as minhas opiniões, aí, da nova expansão, eu não fiquei full hype, tá, porque, basicamente, é uma coisa que a gente já esperava mesmo, conteúdo novo, level novo, áreas novas, classe nova, a gente já esperava, cara, uma coisa que me deshypou um pouco, foi justamente a questão de, eu não tenho gostado da classe nova, putz, velho, eu vou, não quero ser um dragãozinho, mano, dá, mas, podia pelo menos ser bonito, velho, podia pelo menos ser bonito, mas, né, não é, aí, isso aí me, me deixou normal, vamos dizer assim, mas eu acho que conforme for chegando mais próximo do lançamento, conforme for soltando mais informações, a respeito de como vai ser a nova expansão, eu vou me inscrever naquela parada de, tentar jogar, o beta, né, e, vamos ver, e aí, a gente vai fazendo os conteúdos, mano, e aí, pode ser que, né, pode ser que, mas, só que eu sou bobo, velho, com essas coisas, não precisa de muito para me hypar, não, se os caras anunciarem mais alguma paradinha ali, eu já vou ficar na doideira, e outra, uma coisa, é, você tá gostando de jogar o game, eu acho que essa, essa maré, de jogar o WoW, sem ficar me cobrando, logando a hora que eu quiser, ah, se eu peguei meio nível por dia, tá bom, foda-se, eu acho que vai ser muito mais legal, muito mais produtivo pra gente, do que ficar na fissura, sabe, e aí, eu vou ficar mais feliz com o game, e aí, as coisas, os conteúdos, conforme os conteúdos forem entrando, vai ser legal de fazer, sabe, e, por exemplo, essa nova área que eu, o que tá me deixando animado, mano, com Shadowlands ainda, é justamente essa área dos Zerat Mortis lá, que eu não cheguei a fazer nada, né, e, provavelmente, fazer a nova raid, né, terminar a raid antiga, que eu acredito que eu não terminei, e fazer a raid nova, vai ser, vão ser coisas aí, que eu vou tentar focar, quem sabe a gente ainda vai atrás de um KSMzinho, né, pra poder finalizar bem, a expansão, que foi basicamente o que a gente fez na expansão passada, a gente deixou pra pegar o KSM no finalzinho dos 45 segundos do tempo, e foi massa também, né, e é isso, guys, beleza? Esperem conteúdos aqui de WoW no canal, pode ficar tranquilo, que eu vou trazer, vou tentar gravar com os meus amigos também, vamos fazer bastante conteúdo em live, trocando ideia, porque eu acho que trocar ideia e jogar WoW é a coisa mais legal que existe, velho, ficar jogando sozinho aqui, às vezes eu pego pra jogar sozinho, eu faço uma, duas dungeons, eu falo, ah, mano, tá bom, por agora tá bom, vou jogar um pouco de play, aí eu dou uma parada, mas aí quando você tá jogando, trocando ideia, quando você tá dando umas risadas, por exemplo, ontem eu fui jogar com o Death, com o pessoal lá, que são amigos dele, né, que eu tô conhecendo também, nossa, mano, eu acho que eu vou morrer demais, stun esse bicho, aí a gente ficou trocando ideia, rindo e eu falei, mano, assim que é da hora, velho, assim que é gostoso, tem um pessoal da minha cidade aqui também, que eu descobri ontem, que já jogou comigo, e eu não sabia, mano, o cara trampa comigo, já jogou comigo, já me carregou aí, umas pedras, nossa, difícil matar esse bicho aqui, senhor amado, ah, corrente de gelo, sei lá, mano, puxa os bagulhos de gelo, e depois eu vou fazer uma run bonitinha, procurando, fazendo a build, né, velho, porque, puxa, puxa, eu acho que eu não vou conseguir matar esse boss não, velho, será? Beleza, rapaziada, não vou finalizar o vídeo por aqui não, porque a gente vai terminar de fazer o, o menino, o menino boss aqui, ver qual que é a fita, nossa, é justo aquele boss minhocão, mano, vamos pegar aqui uns negócios, peste sanguínea, cura o dano, obliterar, não sei o que, vamos pegar isso aqui para restaurar minha vida, vamos colocar isso aqui aqui, que eu vou precisar utilizar, vamos comprar mais, mano, que eu acho que eu vou tomar muita pancada desse bicho, e aí conforme a gente for tomando, vamos comprar uma, cadê, para onde que veio? Aqui, vamos dar uma recuperada de vida aqui, pegar o bônus do alimento, porque pelo, só pelo que eu vi ali do tanto que eu apanhei dos mobs, cara, eu acho que a hora que a gente for batendo esse minhocosu aí, vai ser meio treta, beleza, e aí outra coisa que eu estava falando para vocês, eu falei, esperem vídeos de UO aqui no canal, né, que a gente vai continuar fazendo conteúdo e tals, mas também esperem conteúdos, de outros jogos, mano, porque eu vou tentar intercalar bem, hoje teve o anúncio pela, Epic Games não, pela Square Enix, do, da nova, da nova DLC do Outriders, né, e pelo que vocês viram aí no canal, um dos últimos vídeos que eu postei, Outriders foi um game, que me viciou de uma maneira, gigante, vou começar no burst aqui, né, me viciou de uma maneira muito inesperada, jogo assim, é muito da hora, então provavelmente eu vou fazer mais vídeos de Outriders, upando outras classes, vamos fazer lives do mesmo, nossa, mano, eu não tô conseguindo usar o bagulho, ah, tá, não tava conseguindo usar o bagulho da Syndra, deixa eu puxar esse aqui, esse aqui, esse aqui, esse aqui, eu vou burstar nele aqui, velho, tentar sempre ir me curando conforme for utilizando as habilidades, porque eu acho que vai faltar damage, vou usar tudo que eu tenho, mano, tá vendo, minha vida já tá pela metade, só pelo ataque básico do bicho, mano, deixa eu, ai, não consigo, o bichinho já, beleza, consegui sacrificar o meu, me curando, é, se bem que o DKzinho, ele tem bastante regen de, de vida, o tanque que o diga, né, mas eu tô apanhando bem, vou usar uma pote aqui, nossa, mano, ele ia muito baixar pra arregaçar a minha vida, se eu, eu consigo, stunar, nossa, consigo stunar ele, velho, nice, pra poder, olha, eu esqueci de usar uma, uma parada importante, mano, esse aqui, ó, eu já vou meter um shieldão aqui também, meti um, um shield por cima do outro, só pra poder dar uma segurada na onda, level 57, tá, guys, que a gente tá, eu não sei se a gente saindo daqui, vai, vai upar um pouco mais a nossa dignidade, nosso nível, mas, como já, habilitou essa oportunidade de fazer, já tá nato, começar as missões dela, e eu sei que eu vou precisar fazer isso aqui, pra poder fazer o meu primeiro lendário, com esse char e tudo, então, já resolvi, nossa, mano, nossa, é 5 minutos, você desapoxa, velho, guys, deu ruim, deu ruim demais, ai, se cura, ai, velho, liberou a skill pra me curar, mano, eu não acredito nisso, cara, caraca, velho, eu não tenho dano suficiente, velho, pra poder arregaçar esse bicho, putz, eu errei ali, sabe no que, eu usei, nossa, eu posso comprar mais coisa aqui também, né, eu usei a poção, como é que eu vou fazer, pra matar isso agora, tá, a gente já vai começar, com o, com isso aqui, a gente já vai utilizar, isso aqui também, eu errei, eu acho que, eu acredito que eu utilizei a poção, muito cedo, mano, eu tenho que usar a poção, só quando eu tiver, muito, na bad vibes, vou começar a burstadinho, fazendo tudo que eu tenho aqui, pra poder baixar o máximo da vida possível dele, ah, não, continua, ah, GG, boys, GG, GG, aí, ó, solado, 480 de cinza, meu Deus, mano, a vida continuou, putz, eu falei, nossa, vou ter que matar o bicho de novo, desde o, ó, isso aqui deram uma facilitada, porque eu acho que antes não era assim não, velho, a gente matava o bicho, e, sei lá também, viu, tinha essa opção de continuar da onde a vida parou, antigamente, quando começou a expansão nessa parte aqui da Thanator, você, ia fazendo, você podia morrer acho que 5 ou 4 vezes, que vinha aquele boss, o primeiro boss da, da raid, e ele te arregaçava, velho, ele vinha pisando assim, te dava hit kill, hoje em dia não tem mais isso, você pode fazer quantas vezes você quiser, e, eu acho que agora a vida do bicho também, ela para na onde você deixou, então, eu não sei se é só porque é essa primeira quest, né, não sei, Jona Logonusco, mais 150, mais um de renome, que a gente vai pegar fazendo essa missão aqui, provavelmente a gente vai entregar ela, mas, ó, só de pensar em andar em tudo isso aqui, cara, já, uuuh, Jesus, tem que jogar com o amigo mesmo, rapaziada, porque senão essa parte é tensa, beleza? Manos, muito obrigado a todo mundo que assistiu esse vídeo aqui, essas foram as minhas impressões da expansão, é, recomendo muito o vídeo do Death, Weaver se vocês não tiverem assistido ainda, porque lá ele faz um resumo de todas as novidades, eu basicamente comentei a respeito delas, do que que eu gostei, do que que eu não gostei, mas, vamos esperar aí próximos, próximos capítulos dessa novela, a gente vai continuar fazendo nosso conteúdo, amanhã chega meu monitor, então provavelmente já vou configurar, já vamos ter chat para eu poder ler, eu só não estou fazendo live, porque pelo celular é muito ruim, mano, eu tenho que ficar olhando o celular, olha o monitor, olha o celular, volta para o jogo, e aí as vezes o comentário que vocês fazem, não aparece no celular, e aí eu fico puto, porque não está aparecendo, e eu não consigo configurar, e aí a gente fica aquela live merda, mas agora vai ficar joinha, a gente vai continuar fazendo, beleza? Então, forte abraço para vocês, tem um ótimo feriadão aí, vocês joguem bastante videogame, e a gente se vê no próximo vídeo aqui no canal, que pode ou não ser de World of Warcraft, mas, tenham em mente que a gente vai continuar fazendo conteúdo, tá bom? Beijo, e a gente se vê, valeu.